Bom dia lindo, bom dia linda. Eu tava testando um formato novo na gravação desse vídeo e eu acabei perdendo a webcam. Então vai ser um vídeo estilo os vídeos antigos que não tinham webcam, só a gameplayzinha daquele modelo. A gameplay tá muito foda, então acho que vocês vão curtir. Então se você gostar dá um like, não esquece de se inscrever e fiquem com o vídeo. A Desert Eagle é a arma mais linda do mundo. Então o vídeo de hoje é um vídeo de Desert Eagle. Eu montei uma classe aqui, não sei se tá boa. Eita, olha. Olha essa arma, mano. Você tá maluco. Ó, ó, ó. O bagulho é louco mesmo. Vamos fazer umas crianças chorar. E vamos começar como? Shipmate. Já pra deixar as crianças tristona. Pode não, pode não, bebê. Ai, ela sem mira é um pouquinho mais difícil, véi. E a coisa se tiver difícil, eu vou botar uma mira nela, cara. Eu nem sei. Tome. 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 Cara, esse aqui é muito bom, véi. Nossa, é muito satisfatório você acertar um headshot com ela, cara. Tome. Minha safada, venha, venha, venha. Tome, tome. Mais um, mais um. Ai, 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 ai. Pô, confesso que eu tô sofrendo um pouco com ela sem mira, véi. Eu tô mais acostumado com a mirinha. Nossa, que bala. Campeonha não. Nossa senhora, mano. Cara, essa arma aqui tem um potencial altíssimo pra pegar clips. Tome. Tome. Ai, não chore. Não fique triste, não. Aqui é a balita na cabecita. Ai, 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 ai. Quad feed, quad feed. Mano, esse aqui é muito bom, véi. Nossa, que delícia, cara. Nossa senhora. Eita, double kill. O maníaco da cabecinha. Me dê. Me dê a cabecinha, bebê. Ué, spawner atrás dos caras. Pô, aí eu achei interessante. Nossa senhora. Nossa senhora, mano. Ai, se eu levo aquele cara, você tá doido. Nossa, tem um moleque andando agachado de 12. Eu não tô com QI elevado o suficiente pra lidar com isso. Não, campere. Ô maníaco da cabecita. Me dê, me dê. Me dê, papai. Me dê. Me dê, me dê a cabecita. Aí. Aí. Tome. Tome. Tome, tome. Nossa senhora. Não chora não, bebezinho. Não chora não. Não chore, não chore. Esse foi só aquecimento. Agora vamos puxar um mapinha de verdade. Pô, e espaço de batalha ali? Será que eu vou completar ele algum dia? Tem que pegar pelo menos o squad point aqui, mano. Vamos ver se eu peguei tudo. Não, falta só esse aqui, ó. Não, se pegar o squad point eu tô feliz. Ai, ai. Matar, matar em equipe. Tamo perdendo, galera. Tamo perdendo, galera. Ai. Caralho, Chime. Vocês tão dormindo. Eu tô acordado. Uh. Tome, bebê. Ai. Nossa, os caras tão campeonando gostosinho nesse mapa aqui, hein. Credo. Claramente não tiveram mãe esses caras aqui. Esse cara aí não teve mãe, véi. O tal do comissar aí, ó. Puta. Ô, comissar, a missão da minha vida vai ser te matar, véi. A missão da minha vida vai ser matar você, mano. O maluco fez o acampamento ali. Tá pagando IPTU. Vai passar aqui não, seu vagabundo. Nossa Senhora. Mano, isso aqui não tem satisfação maior no mundo. Se acertar um headshot com essa pistola aqui, mano. Não tem como, cara. Nada vence. Olha... Mano, não. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Não. Cê é doido. Os caras vão me chamar de hacker, mano. Ai, ai, ai. Nossa, eu truquei de arma sem querer e foi mal, galera. Ó, tem um cara de sniper ali, hein. Quem quer mais rápido? Você com a sua sniper? Ou eu com a minha pistola? Nossa Senhora. Ai. Toma. Não. É de glitch ali. Ele provavelmente não vai passar. Olha essa animação, velho. Olha isso aqui, mano. Cê tá maluco, cara. Um boy ali. Nossa Senhora. Ai, meu amigo. Tome. Eita. A situação tá ficando complicada aqui pros caras do time, viu, galera? Olha lá, ó. Meio aqui de longe. Ha, ha, ha. Opa. Cotinho não vai pegar, mano. Não vai dar certo, mano. Cê tá doido? Tô deletando as criançadas aqui, mano. Ai, ai, ai. Muitos players, muitos players, muitos players. Não. Hoje não. Esse é aquele snipinho que tava me mirando. Tome. Tome. Tome você também. Olha esse nóia camperano aqui, mano. Nossa, que bala. E aí, bebê? Não vai, mas não me mate. Neymarzinho, Neymarzão. Meu dedo no seu... Neymarzinho, Neymarzão, hein? Ei, que perigo, hein, Neymar? Nossa Senhora. Aqui só trabalhamos com cabecitas, velho. Só cabecitas. Olha um nóia aqui. Mataram. Uh. Neymar. Ai. Pegamos um helicóptero aqui, galera. Mano, vou soltar esse helicóptero. Quero nem saber. Caraca, já destruíram. Os caras são muito rápidos pra quebrar helicóptero, velho. Meu Deus, não matou ninguém. Uh. Até hoje eu tô sem a bind da Sentry Gamma. Vocês vão ver. Saiu o próximo COD. Eu ainda não vou ter colocado a bind. Hoje não, bebê. Hoje não, Neymar. Tamo junto. Ué, galera. Parece que eu tô com streak aqui, mano. Só que, tipo assim, acabou minha munição. Ainda bem que eu tenho uma caixa de munição aqui. Tava esquecendo. Ai. Neymar, onde você vai? Ai. Dá cara aí, bebê. Ih. Roubou. E agora, hein, time? Ai, 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 ai. Opa. Opa. Aqui ficou perigoso. Nossa, tem uns caras bem aqui em cima, hein, galera. Uh. E mais caras vindo por cima, galera. Não. Perdi o streak. Eu não sei quanto que eu tava de streak, velho. Ai, dava pra ter nocado, hein, mano. Só de Desert Eagle. Hoje não, Neymar. Tamo junto, bebezinha. Cara, nas minhas costas. Cara, que gostoso isso aqui, velho. Meu amigo, isso aqui que é entretenimento, velho. Isso aqui que é divertimento, cara. Tome. Opa. Opa. Ai, minha cabecinha. Ai, minha cabecinha tá doendo. Vamos pegar umas quarentinha kills aqui. Ai, três contra um não dá. Neymar? Cara, que delícia, velho. Quarenta killzinhas. E aí, vocês curtiram o Desert Eagle? Eu sou completamente apaixonado nessa arma, mano. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Tamo junto. Um beijo. E até amanhã. Onde já tá doendo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma